Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Mariana Halbert, repórter do Poder 360. E eu sou Tiago Ângelo, repórter do Poder 360. O convidado desta edição é o advogado José Alberto Simonetti, que toma posse como novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, hoje, terça-feira, 1º de fevereiro. Simonetti substituirá Felipe Santa Cruz, que deixa o cargo após 3 anos. O advogado criminalista era secretário-geral da Ordem e foi candidato único na disputa, apoiado por 26 seccionais da OAB. Ele contou também com o apoio de seu antecessor. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Beto Simonetti, muito obrigada por ter aceitado o convite para esta entrevista e parabéns pela sua eleição. Muito obrigado, Mariana. Muito obrigado, Tiago. Me dirijo hoje muito grato ao Poder 360, ao Jornal Digital. Cumprimento respeitosamente também os web-espectadores. E estou aqui me colocando à disposição, colocando as pautas da OAB Nacional à disposição deste respeitável e festejado canal, que é o Poder 360. Obrigada. Para a gente começar, o senhor é o segundo amazonense a ser presidente da OAB e é pós-graduado em Direito Penal e Processual Penal e sócio do Simonetti Paiva Advogados. Essa é a parte mais fácil de encontrar da biografia do senhor. O senhor poderia nos contar um pouquinho mais sobre a sua trajetória na advocacia e na OAB? Explicar para a gente quem é Beto Simonetti? Pois não. Muito obrigado, Mariana. Mais uma vez, agradeço pela oportunidade. a você e ao Tiago, de estar hoje aqui presente no Poder 360, no Jornal Digital. E cumprimento também os web-espectadores deste grande canal de notícias. Beto Simonetti é um cara de hábitos simples. Tenho amazonense, tenho 43 anos de idade. Completarei 22 anos de exclusiva atuação na advocacia no próximo mês de março. Sou filho de advogado, irmão de advogados, que tem trajetórias também na OAB. Meu pai incutiu em nós o amor pela ordem, pois presidiu quatro vezes a seccional amazonense. Meu irmão também teve a mesma honra de presidir. E iniciei na ordem ao mesmo tempo que ingressei na advocacia. Ocupei inicialmente cargos em comissões na ordem, comissões temáticas da ordem. Fui membro da comissão do advogado iniciante, presidi essa comissão na seccional. Depois, iniciei minha trajetória do Conselho Federal. E agora, termino a gestão do meu quarto mandato, iniciando o quinto mandato, com a honra de poder presidir a casa mais alta da advocacia brasileira. E pela primeira vez, há duas mulheres na diretoria da OAB. É fruto de uma política de paridade de gênero que foi instituída apenas na última gestão, da qual o senhor fez parte. Poderia falar um pouco quem são os novos integrantes da diretoria? Pois não. É com muita alegria uma pauta que foi recebida pela ordem, desde o seu nascedor, com uma pauta não inovadora. A sua implementação, sim, que é uma inovação nessa gestão. Mas implementamos a paridade de gêneros na ordem, onde 50% dos cargos de todas as chapas eleitas no Brasil foram ocupadas, metade por homem, metade por mulheres advogadas. Isso já está acontecendo, já é uma realidade na ordem, o que nos alegra muito. Temos, sim, também a alegria de ter duas mulheres compondo essa diretoria, que também é um fato inédito histórico na OAB. Teremos na Secretaria-Geral, nessa gestão que se inicia hoje, dia 1º de fevereiro de 2022, a doutora Sayuri, que vem do Estado do Espírito Santo, com indicação pela região sudeste, ocupará a Secretaria-Geral da Ordem. Também já tem uma experiência de ordem por ter ocupado alguns cargos na seccional do Espírito Santo. E temos a Milena. A Milena encerra um ciclo na sua seccional, deixando o último cargo que ocupou, que era de Secretaria-Geral de Junta e Corregedora, na seccional do Rio Grande do Norte, e vem a ocupar o cargo de Secretaria-Geral de Junta, com as atribuições que já conhece, a partir deste início de mandato. E agora que o senhor assume a OAB em um ano quente no Brasil, por causa das eleições, quais são suas prioridades à frente da entidade? Qual é o seu plano para a OAB? Prioritariamente, é atender às demandas e às necessidades da advocacia brasileira. Passamos por um período trágico que, infelizmente, ainda não conseguimos sair dele, que é a pandemia que afetou toda a humanidade. Então, com isso, houve um distanciamento muito grande dos advogados, houve um empobrecimento patente na advocacia, há necessidades a serem entendidas e atendidas pela ordem em relação aos advogados, a aproximação e reconexão da ordem com a advocacia brasileira, que teve entre nós todos esses aspectos da pandemia. Portanto, eu tenho dito que a grande prioridade dessa gestão é que nós façamos uma gestão de advogados para advogados, compreendendo as agruras e compreendendo as mazelas que os novos tempos impuseram. E o senhor qualifica a nova gestão como de viés progressista ou conservador? O que nós queremos para essa gestão não é ser taxados como progressistas ou conservadores, nós queremos fazer o melhor, nós queremos não nos distanciar das pautas nacionais, onde, historicamente, a ordem tem atuação, estaremos presentes, sim, mas é fazer um olhar para dentro, é olhar para a classe, é suportar e amparar a advocacia brasileira, com defesa de prerrogativas, defesa de honorários, com políticas e protocolos para que nós possamos incrementar a forma de advogado no Brasil. O senhor integrou a gestão do seu antecessor, o Felipe Santa Cruz, como secretário-geral. Qual o balanço que o senhor faz nessa gestão anterior? E o senhor concorda com as críticas que foram feitas ao Santa Cruz de que ele politizou a OAB? Veja, eu tenho muito orgulho de ter pertencido a essa gestão que acaba de encerrar. Como secretário-geral, eu fiz o que me foi incumbido. Eu tive obrigações institucionais regulamentadas pelo Estatuto da OAB, pelo Regulamento Geral da Ordem, e espero ter cumprido bem o meu papel. Coordenei o exame de ordem, aplicamos o exame de ordem, ainda que no período pandêmico, para permitir àqueles que vivem a expectativa de serem advogados pudessem virar advogados. Eu não tenho absolutamente nenhum flerte e não tenho nenhuma aproximação e tenho muito menos pretensões políticas. O meu partido é a OAB, então a minha ideologia é a Constituição Federal da República Federativa do Brasil. Então, eu repito o que disse inicialmente aqui. A gestão da ordem será governada por tudo aquilo que for fazer bem à advocacia brasileira. Mas, Simonetti, a OAB chegou a discutir e apresentar um pedido de impeachment contra o Bolsonaro e criticou o presidente algumas vezes. O senhor concorda que a OAB deve se manifestar politicamente? Veja, a ordem não discutiu sobre o impeachment do presidente Bolsonaro. Isso foi uma matéria natimorta. A ordem não chegou a se debruçar sobre isso. Mas o que eu tenho a dizer a todos aqueles que acreditaram nesse projeto, que acreditaram na possibilidade de que eu possa fazer uma boa gestão para a advocacia brasileira, ladeado por grandes homens e grandes mulheres, é que nós queremos cada vez mais estimular o diálogo. O diálogo da ordem, a construção através do diálogo da ordem com os chefes dos poderes executivos, legislativo, judiciário ou quem quer que seja. A ordem está aberta ao diálogo e para construir. Construir para a advocacia e para a sociedade civil brasileira. Mas, dentro disso tudo que o senhor está colocando, como que a OAB vai agir e se posicionar no processo eleitoral? Há um espaço de atuação para a OAB nas eleições e o senhor enxerga alguma chance de ruptura institucional depois das eleições ou durante o processo mesmo? A ordem tem um papel histórico e constitucional a cumprir perante todos os pleitos do Brasil. Nesse caso, não será diferente. A OAB estará presente nas discussões que sejam em prol da manutenção da estabilidade do Estado Democrático de Direito, a cumprir o seu papel previsto na Constituição como parceiro da justiça, da cidadania e da sociedade brasileira. A OAB não tem candidatos, não tem preferências por candidatos. A OAB pretende, exatamente dentro deste grande processo, deste grande quadro de atores importantes, cumprir o seu papel. A gestão que o senhor integrou rachou e parte dela passou a se opor à Santa Cruz. Para o senhor, esse embate foi saudável ou fragilizou a OAB? A democracia permite isso, Tiago. Eu acho que o debate político, ainda que seja da política institucional, ele sempre é salutar, desde que feito dentro das linhas do respeito, da cordialidade, da urbanidade. Então, eu não posso ver nisso, eu não posso negar o que é bom da democracia. Então, houve debates, houve questões que foram trazidas à baila e toda a parte da advocacia se debruçou nela e hoje assumo a presença da OAB com o apoio de todas as seccionais. O seu discurso durante o processo eleitoral, pelo qual o senhor passou agora, foi o de defesa dos interesses da advocacia, exatamente sem partidarismo. Mas quais são os problemas que a advocacia mais enfrenta hoje? Hoje, a advocacia, Mariana, eu posso te enumerar alguns dos problemas mais severos que a advocacia está vivendo. E aquilo que nós pretendemos combater de forma com muito vigor. Primeiro, são as violações perpetradas contra os nossos direitos e prerrogativos. Ainda existe no Brasil um sentimento de arbítrio muito grande quando o que deveria existir é a harmonia, porque nós somos regidos por uma lei federal que prevê que não há hierarquia entre os membros do Poder Judiciário, os membros do Ministério Público e os membros da OAB. Mas ainda tem alguns atores judiciais, atores jurídicos, desculpe, melhor dizendo, que ainda insistem em tentar calar a voz da advocacia através do arbítrio, através do abuso. Essa é uma questão que será combatida diuturnamente por nós. A segunda questão é quanto ao aviltamento dos honorários. Os advogados têm trabalhado por anos, dedicado o seu suor, a sua vida e o seu labor a trabalhar por anos em causas que, quando chegam ao final, não imponha honorários indignos àquilo, ou indignos ou desproporcionais ao trabalho dispendido por cada advogado ou advogada de determinadas causas. Portanto, o aviltamento dos honorários também é uma questão que, de forma vigorosa, nós combateremos. E as questões sociais que envolvem. Como eu tenho dito também, a pandemia impôs uma realidade muito cruel à advocacia. Ensejou o empobrecimento da advocacia, que é algo que nós sofremos muito, ensejou a deserção na advocacia. Muitos advogados deixaram de acreditar na advocacia por conta das dificuldades. E aí, as dificuldades, elas se apresentam na atmosfera do nosso ofício. Então, são muitas. Então, é esse resgate que é preciso ser feito. O senhor falou dos honorários. O senhor vai fazer uma sustentação oral na discussão que está no STJ sobre a fixação de honorários por equidade em causas de grande valor. Como é que está essa questão? O que nós temos é que, ainda hoje, na reabertura do ano judiciário do STJ, nós seremos recebidos na Corte Especial. Não inovarei em sustentação oral, até porque a sustentação oral já foi feita pelos nossos colegas que atuam diretamente na causa. Portanto, o que eu farei, o que eu pedirei é uma oportunidade à Corte de ouvir a realidade da advocacia trazida, ou melhor, levada por mim, na qualidade de presidente do Conselho Federal da Ordem, como testemunho de todos aqueles presidentes de seccionais e conselheiros federais que puderam se fazer presente na ocasião da sessão da Corte Especial. Portanto, é uma oportunidade muito boa para a advocacia. Eu espero contar com a sensibilidade e compreensão da Corte em reconhecer o trabalho que é feito e dispendido pela advocacia brasileira. Outro tema também que é muito trazido é a defesa das prerrogativas dos advogados. O senhor já comentou um pouco, mas hoje em dia, violações são penalizadas pela lei de abuso de autoridade. Essa norma consegue resolver sozinha essas violações, ou seria necessário algum outro tipo de normativo? O que nós precisamos... Você tocou num ponto importantíssimo que foi o advento da nova lei de abuso que traz a criminalização das prerrogativas da advocacia. É uma lei vigente no país, é uma lei que todos os brasileiros devem se submeter, sou pena de ter a repercussão das penas ali previstas, mas o que nós temos que fazer é estimular a aplicação dela com vigilância permanente nos casos de abuso, fazer com que os casos sejam realmente alvos de perseguição do Ministério Público, seja de forma menos corporativa, vista pelo Poder Judiciário, quando nos casos de abuso de autoridade perpetuados por autoridades judiciais, e fazer essa lei passar a valer, que essa não seja mais uma daquelas leis que simplesmente existem no Brasil. Nós já temos casos de aplicação da lei no Brasil, mas o que nós temos que combater realmente, e diuturnamente, e criar consciência nas autoridades, é que nós não vivemos mais no tempo que o abuso e o arbítrio são permitidos, ou tolerados. E, Simonetti, como integrar novos advogados a um campo tão saturado? Esse também é um problema da advocacia para o senhor? É um grande problema da advocacia o mercado de trabalho. Nós estamos alcançando, no futuro muito breve, a marca de 1 milhão e 300 mil inscritos em nossos quadros, em números históricos. Faremos um censo, logo mais, para saber quantos advogados estão em atividade no Brasil. Isso é muito importante nós identificarmos e ter isso, o raio-x dessa realidade. Nós não podemos prometer a empregabilidade dos advogados. Nós não temos empregos, infelizmente, para oferecer para os advogados. Mas nós temos a obrigação e nós temos a intenção e boa vontade de fazer com que os advogados tenham espaços dignos de atuação para a sua advocacia. E como fazer isso? Proporcionar aos advogados brasileiros, custeado pela ordem, pontos de trabalho espalhados pelo Brasil. Serão milhares a contar com o que nós já temos. Então, o que nós pretendemos fazer é dar condições dignas de trabalho à advocacia brasileira. Pontos de trabalho sediados em fóruns, em tribunais, nas salas da ordem, nas subseções, nas salas da ordem instaladas fora das subseções e das seccionais, com espaço para atendimento da sua clientela, espaço com computadores modernos para que o advogado possa fazer suas audiências, possa peticionar, possa fazer sustentação oral, possa ter o sentimento de que há uma redignificação e a tentativa de redignificar a advocacia ela é verdadeira. Nós faremos isso e fazemos com que isso vire realidade. E nesse sentido, o senhor é a favor do curso de direito à distância? ou ele pode criar uma espécie de mercantilização da advocacia? A educação jurídica no Brasil ela anda muito complexa e não é de hoje. Nós temos também que ser sensíveis aos tempos que nos foram impostos pela pandemia. O ingresso no mundo virtual ele foi, na verdade, compulsório. Nós todos nós tivemos que aderir ele de forma muito rápida. o que aquilo estava previsto para decorrer ao longo de muitos anos nos foi imposto para que nós pudéssemos ingressar nesse mundo virtual em poucos meses. Então, nós temos agora tolerância com o que está acontecendo. Mas eu não acho que seja viável no Brasil cursos à distância ministrados em 100% de sua carga horária integral. Então, nós temos críticas a fazer em relação a isso. Nós queremos ser ouvidos em relação a isso e nós iremos até o Ministério da Educação mais uma vez para falar desse tema. Quanto ao ensino jurídico tradicional no Brasil, nós não temos mais hoje a atenção do MEC em emprestar caráter vinculativo aos pareceres que nós produzimos quanto à criação de novos cursos. Talvez a médio prazo e a médio prazo a ordem sendo ouvida nós conseguiremos dar uma contribuição real para que nós possamos trazer a qualidade dos cursos de direitos no Brasil a um momento ou uma realidade mais aceitável. Em relação ao exame da ordem, pode haver mudanças ou o senhor pretende manter como é hoje? O modo tradicional, Tiago, vem funcionando de forma satisfatória. É claro que os avanços são iminentes, são necessários e nós vamos tentar fazer avanço nos exames de ordem. Estamos estudando, eu estou diretamente debruçado na questão do exame há três anos. Coordenei na última gestão o exame nacional da ordem da UAB. Então, é algo com quem é um assunto da ordem com qual eu tenho identidade, tenho ideias e nós faremos certamente ao longo desse triênio algumas inovações. O senhor poderia adiantar para a gente o que pode ser mudado, quais que podem ser algumas dessas inovações? Nós fomos muito questionados em relação ao exame de ordem online. Esse é um modelo que não funcionaria no Brasil, mas há uma modulação que pode ser feita. Então, nós estamos fazendo um estudo, eu não asseguro que isso vai acontecer, mas nós estamos fazendo um estudo de adotar o que já é feito em muitos outros países. E através de salas seguras com equipamentos sofisticados preparados para isso, nós possamos realizar com maior frequência o exame de ordem. Como, por exemplo, eu terei na seccional do Amazonas, se isso virar realidade, uma sala segura com disposição para 20 candidatos realizar o exame de ordem, submeter a prova do exame de ordem a cada semana ou a cada quinzena, dentro de um ambiente seguro, fiscalizado pela OAB, fiscalizado pela entidade parceira no exame, com dispositivos a detectar tentativas de fraude e manter o exame em dois formatos, sem acabar com o exame tradicional, mas é uma ideia de implementar até que nós tenhamos um número menor de inscritos nos exames tradicionais, que tem alcançado números entre 150 e 160 mil candidatos. A logística disso é uma logística trabalhosa, que envolve muita cautela, muita responsabilidade, até porque nós temos que atender a todos aqueles que se inscrevem no exame de ordem. Simão Neto, uma última pergunta, há uma discussão antiga a respeito de se o TC pode ou não fiscalizar o OAB. O que o senhor acha disso? É, veja, isso é uma questão também que nos traz o compromisso de acompanhar essa questão junto ao Tribunal de Contas da União. A OAB é tida como uma entidade especial, com caráter sui generis, e justamente a independência da ordem depende de que ela não seja fiscalizada pelo Tribunal de Contas. Não quer dizer com isso que nós não queremos transparência, muito pelo contrário, nós temos também protocolos de transparência na ordem que podem ser escrutinados por qualquer um e nós estamos avançando também nessas plataformas de transparência. Nós temos também projetos para essa gestão de incrementar o nosso portal de transparência e eu tenho certeza que com isso os advogados e advogadas brasileiras terão as suas contas prestadas de onde está sendo aplicado o seu dinheiro. E eu sempre digo, o dinheiro da advocacia tem que voltar em investimentos para a advocacia. Chegamos agora ao final dessa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao novo presidente da OAB, Beto Simonetti, pela entrevista. Agradeço também a todos os web espectadores que nos assistiram até aqui. Muito obrigado, Mariana. Muito obrigado, Tiago. Assim, me despeço também colocando a ordem dos advogados do Brasil sempre à disposição da imprensa que faz que cumpre um papel importantíssimo de cidadania e de informar a sociedade, informar bem a sociedade brasileira. A ordem também quer ser parceira na defesa da liberdade de imprensa que é algo que é muito caro a todos nós conquistados ao longo do tempo. Contem com a ordem. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.